O João estuda aqui, sem preguiça, se esforçou, colocou a mão na massa para deixar a escola mais bonita. Pintar o muro e ajudar a lixar, já que tem muitos anos, tem que ajudar cada ano. O mutirão promovido pelo CONSEG envolveu mais de 50 voluntários na revitalização do espaço. Já é um colégio antigo, precisava de uma manutenção, uma limpeza, um corte de gramas e dos matos em gerais. E a comunidade, o grupo de contadores, a direção do CONSEG, nós também temos um grupo de jovens, de motoqueiros aqui, enfim, vários grupos de pessoas ajudando nesse trabalho voluntário. A escola municipal de Ivanete Alves Brito da Silva fica no bairro Periola, em Cascavel, e tem alunos do ensino fundamental e educação para jovens e adultos. A escola tem quase 40 anos, há pelo menos 20 não passa por uma reforma e há mais de 10 não tem uma revitalização. Simples, como esta que acontece aqui, graças a voluntários, que estão mudando completamente o ambiente de 600 alunos. Nós já falamos para os nossos alunos que nós estaríamos aqui no final de semana, trabalhando um pouquinho, e na segunda eles já voltam nessa expectativa, né, que alguma coisa estará diferente, né. Alguns pais também ajudaram. O Luiz aproveitou o final de semana de folga para melhorar o espaço que é de todos. Poder cooperar de alguma forma com a comunidade, né, que a gente está inserido, e ajudar também na promoção de consciência aqui desse pessoal, aqui da área do Periolo, até nas crianças, nos pais, até os próprios professores, quem sabe, trabalhar com mais alegria, né, até porque a escola não sofre, não vê melhorias a tempo já. Esta é a segunda escola municipal de Cascavel, revitalizada pelo grupo de voluntários do CONSEG. A ação vai ter que continuar para concluir o que o espaço precisa. Nós teremos até que marcar um segundo momento aqui para terminar essa parte. Inclusive, a gente deixa aí o nosso pedido de colaboração da comunidade em geral, que, né, se sentir a vontade para fazer alguma doação. Eu vou passar o telefone, inclusive, que quiser entrar em contato. O telefone da escola é o 3902-1468 e o celular e o WhatsApp é 99802-7626. Quem estiver nos assistindo e quiser fazer essa doação, com certeza será muito bem-vinda para a gente conseguir dar essa carinha nova para a escola, que os nossos alunos tanto merecem.